Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Encontro Marcado falando de diversos assuntos que vão fazer a diferença em sua vida e de quem você compartilhar. Vocês podem assistir as nossas matérias todas as quartas-feiras, na parte da manhã, e as quintas-feiras, às 15h e 20h, serão revisadas pelo aplicativo TV e Play. Vocês também podem assistir as nossas programações em todas as plataformas digitais e no site www.tvitaipuassu.com.br e Itaipuassu, sem o 6 cedilha. TV e primeiro canal de Itaipuassu, 24 horas no ar. Vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pixweb, músicas selecionadas do jeitinho que vocês vão gostar. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e a vocês que estão começando hoje. Não esqueçam de se inscreverem e dar uma curtidinha para receber as nossas matérias. O nosso programa tem o patrocínio da Westlink Tecnologia 100% Fibra Óptica. Telefone 0800 718 7875 ou DDD 21 3952 5273. E a você empresário que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD 21 993 144124, DDD 21 994 128509, e fala com o Beto Vídeo, que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso encontro no mercado, ele que é professor de Educação Física, formado pela licenciatura Maria Tereza, bacharel pela Faculdade Universo, DJ, trabalha na área fitness, se especializou em dança, dá aula no Maricá Mais Esporte e em academias. Eduardo Silva, mais conhecido, Dudu. Seja bem-vindo, Dudu. Muito obrigado, Bob. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Prazer, é todo meu. Para passar essa alegria que nós observamos sempre, quando você está dando as suas aulas, a galera fica super animada, né? É, tem que motivar, né? Tem que botar para cima. É, o principal objetivo da dança é esse, né? É isso mesmo. E fala para nós quem é Eduardo Silva, Dudu. Beleza. Então, Dudu como pessoa. Eu sou uma pessoa simples, tímida, né? Gosto de sair para lugares tranquilos, cachoeiras, praias. Gosto de jogar meu videogame, né? Eduardo, professor, é aquele profissional animado. Você já viu aí, em alguns eventos que a gente teve o prazer de participar juntos, né? É, gosta de estar sempre com o público, né? Do carinho das pessoas. É verdade. Essa animação é incrível. Contagia todo mundo. Fora de série. E quando você decidiu fazer a faculdade de educação física, né? Que você fez a faculdade, né? Nessa área. A sua intenção era atuar em que área? Porque, pelo que eu vi aqui no seu histórico, né? São várias modalidades, né? Tinha alguma específica? Sim, sim. Eu entrei na educação física pra trabalhar pra... Como eu já estava dando uma aula de luta de Kung Fu, pra me auxiliar nisso. Pra eu ser um profissional mais completo nessa área. Acabou que as coisas foram mudando. Tive uma oportunidade na dança. Comecei a treinar pra isso. Treinei bastante. Fiz vários cursos. E hoje, basicamente, estou aqui. Mas a intenção era trabalhar na área da luta. Ah, tá. E tem mais ou menos uma ideia de quando você começou? Olha, eu me formei mais ou menos em 2016, né? Eu vou ter começado aí com volta de 2011, né? A faculdade. Mas antes disso, já estava dando aula de Kung Fu, né? Pensando no meu professor, que ainda não era faixa preta. Então, eu dava aula como monitor. Mas já estava aí com umas duas, três turmas de luta já. Legal, né? Bacana. E você trabalha mais fitness, dança ou faz um equilíbrio nas atividades? Como é que é o seu trabalho? É, no começo, eu fiquei trabalhando aí dois anos direto na musculação. E com o personal, né? Aí, foi quando eu comecei da aula de dança. Aí eu saí da musculação. Agora eu fiquei só com a dança e personal também. Entendeu? Aí, basicamente, é isso. Entendi. E como surgiu essa ideia de trabalhar com a dança? Então, a dança, né? Ela caiu entre aspas de paraquedas no meu corpo. O que acontece, né? Eu, no Kung Fu, né? Para o professor, né? Sabia que eu era uma pessoa tímida, né? Pô, Eduardo, vamos lá. Tem um projeto de dança. Vamos fazer uma aula de dança. Você vai ficar mais desinibido. Vai ficar... Vai se soltar mais. Não, a dança não é para mim, não. Não sei o que lá. Ah, aí, né? Um determinado dia, eu tomei coragem e fui fazer a aula de dança. Ela é dança de salão, né? Mas, pô, é uma regra, as teclas e tal. Aí o professor lá, é um projeto, né? Aconteceu toda sexta-feira. O professor chegou para mim. Poxa, Eduardo, você vai evoluir bem mais se você for para o meu espaço da aula. Ele é louco. Eu vou fazer o meu espaço dele. Viu o carisma. É... Pô, você vai evoluir bem mais se você for para o meu espaço da aula. Eu fui, né? Aí lá, chegando lá, tinha aula de lombe-eróbica, né? Eu chegava sempre mais cedo. Pô, o mundo tem que tomar coragem, vou fazer isso daí. Fiquei um ano fazendo isso. Um ano. Sem tomar coragem para entrar na aula de lombe-eróbica. Aí um dia eu tomei coragem, acho que não já sabia, né? Porque eu observei de coreografia. Tudo errado. A coreografia que você aprendeu foi o contrário. Pô, saía nada, saía nada. Aí fiquei mais um ano fazendo lombe-eróbica. Aí parei por conta da faculdade. Aí eu trabalhando na academia aqui em Taipuá-Sul, o patrão chegou assim para mim, né? Eu como estagiário ainda. Falei assim, poxa, Dudu, você não sabe nada de dança você aprendeu na faculdade, não? Porque eu estou rendendo uma professora, ela dava 15 minutos de dança. Se eu não der isso, as alunas vão ficar boladas, né? Aí eu, poxa, eu fiz um ano. Eu fiz um ano de lombe-eróbica. Então, fiz um ano de lombe-eróbica, dá para tentar dar alguma coisinha, né? Pô, vai lá. Aí eu fui e dei. O pessoal se amarrou. Aí eu mantei uma turma aqui, uma turma indo lá. Aí a turma foi enchendo. Pô, gostei disso daí. Vou começar a investir. Aí foi de onde eu comecei. Fiz curso, curso de Zumba, curso de Anjão Sabóia. Vários cursos de dança. Ó, teve um ano que eu estava de férias na academia. Eu fui, eu passei um mês, passei pelo menos mais três vezes na semana, eu estava em Terói, assisti a aula de outros professores. Para poder, entendeu? Eu pegar o bizu de como que é, para poder dar aula. Basicamente, foi assim que a dança caiu na minha vida. Ah, tá. E como que você elabora esse tipo de dança? Você já vai mais ou menos pelo que já tem no mercado? Ou você procura inovar alguma coisa? Como é que você faz? Hoje em dia, né? A gente tem aí o TikTok, que querendo ou não influencia muito na questão da dança. Eu, particularmente, não sou grande fã. Mas a gente vai aonde está a maioria, no caso. Então, muitas dessas coreografias, às vezes, vêm do TikTok. O que não vem, a gente acaba montando ou pega na internet. Depende muito. Antigamente, eu achava que as minhas coreografias, elas tinham que ser mais elaboradas do possível. Entendeu? Acabava ficando difícil. Depois eu vi, que não era o que a galera queria. A galera quer relaxar, quer descontrair, que é o que todo mundo está fazendo. Quer chegar lá e dançar um cabalinho do Pedro Sampaio e ir até o chão e depois sair pulando. É isso que o pessoal quer. Então, a gente segue por esse rumo aí, que acaba dando certo. Verdade. Eu observei também, numa das suas aulas, que você inventa algum jeito de facilitar a dança das pessoas. Como eu observei você falando assim, vamos subir escada agora. Vamos subir um degrau de cada vez. Para você elaborando alguma coisa, para poder facilitar a dança. Sim, quando você assimila os movimentos que você vai fazer ao aula do seu cotidiano, você acaba ficando mais fácil você decorar aquilo. Por isso é que eu prefiro trabalhar com músicas em português, que a pessoa entende. A pessoa sabe que, ah, o sol, eu vou abrir a mão. Ah, dinheiro, eu vou fazer assim. Isso, legal. Entendeu? Então, eu prefiro assimilar dessa forma. Acaba ficando mais fácil. Eu observei, porque é difícil você pegar uma turma grande, né? E a maioria das pessoas conseguirem fazer aquela coreografia, né? Mas, desse jeito que você faz, eu achei interessante, porque fica mais fácil para as pessoas aprenderem, né? Não, é, e as turmas aqui são muito mistas. Eu tenho alunos aí desde 14 anos de idade até 70, 80. Tem uma senhora lá na praça da 70, que tem 66 e ela desce até o chão mais do que as meninas. Entendeu? Legal. Então, a gente tem que arrumar caminhos aí de conseguir agradar pelo menos um pouquinho de cada público. É. E eu sei que agrada bastante, que as pessoas gostam, né? Poxa, é. É raramente encontrar alguém que não goste, né? Sempre acham o outro, né? É, sempre tem, né? Não tem como, né? É, isso aí. Às vezes, tem gente que não gosta nem do seu trabalho. Às vezes, não vai com a sua cara e pega um ranço ali e vem aqui. É, é duro, 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 duro. E dá para o público, é isso. É verdade. Vocês se consideram uma pessoa animada? Lembra que eu falei dos dois Eduardo? Lembro, lembro. Um Eduardo, ele é mais quieto, né? Ele é animado, coisa e tal, mas é mais entre os amigos, né? Agora, o outro Eduardo, o professor, esse sim. Esse, é, o povão gosta da animação do público e de estar lá zoando com todo mundo, entendeu? É, eu observei isso. É, em alguns eventos que você trabalha, que eu trabalhei, eu observei que algumas pessoas vão ser o melhor e são muito animadas com as suas coreografias. Como que você cria essas coreografias? Então, é, eu até comecei até a falar sobre isso no assunto anterior, né? É, depende muito da ocasião. Se a coreografia for muito famosa do TikTok, a gente vai usar aquela coreografia do TikTok. Ou então, se algum youtuber é muito famoso, é, ou não só aquela coreografia acabou fazendo sucesso, a gente vai usar aquela coreografia. Então, se não gostar, né? Eu vou lá e monto a minha própria coreografia. Ele depende muito. Como eu disse, né, é, o pessoal, ele não quer saber a coreografia que você tá dando. Ele quer saber. Ele quer dançar. É, quer dançar, quer extravasar, né? Então, importa muito mais a forma que você transmite aquilo pra pessoa do que a própria coreografia em si, né? Tem alguma coreografia que você fez que foi muito engraçada, que o pessoal gostou? Como é que é? Tem sempre alguma... Tem sempre alguma coreografia que é mais engraçada, né? Ó, na época que aquela música da Jojo Tadinho, que tipo foi esse, fez sucesso, né? Que eu botei todo mundo se jogando no chão, né? E tinha gente que fazia tudo errado, não conseguia fazer, ou não queria fazer. E aí, gente que fazia, eu me jogava mesmo no chão. Ainda mais quando eu tava na academia, que o chão era limpinho, né? E me jogava, fazia, soltava o ator que tem dentro de mim. Que é muito engraçado, né? Tem isso. Deve ter acontecido algumas situações que ficavam marcadas pra você, né? Ah, não. Sempre tem um ou outro, assim, né? Situação de aula, com as pessoas que sempre marcam a nossa trajetória. Tem algum que você possa passar pra gente? Isso. Você lembra? Olha, tinha uma aluna, né, que ela adorava, né? Adora, né? Minha aula. Só que ela dançava pra ela. A coreografia era a forma dela, que ela tava lá na frente, tava fazendo completamente diferente de mim. Mas ela achava que tava arrasando. E pra mim tá feliz. Ela tá feliz, tá lá, tá gostando da minha aula, tá gostando de mim. Eu tô feliz. Mas ela me marcou por ela também fazer as coisas da forma que ela quer. Ela é uma pessoa que me marcou bastante. Bacana. E sua caminhada, já encontrou alguma dificuldade? Ah, sim, sim. Porque as pessoas acham que as coisas são um mar de rosa, né? Não, é... Assim, a dança sempre foi um desafio muito grande pra mim. Porque, como eu disse anteriormente, eu vim da luta, né? Então eu não levava jeito. Eu era muito ruim. Por incrível que pareça, quem vê o Eduardo de hoje, não imagina como era há, sei lá, 10 anos atrás. Então, eu era muito ruim, não sabia nem rebolar direito. Eu chegava na frente do espelho assim, depois de tomar banho sem roupa, né? Eu, cara, mas como é que esse pessoal consegue soltar um quadril que eu não consigo, gente? Eu não consigo rebolar? Era esse tipo de pensamento, né? E como que você lidava com essa situação? Como que você conseguia quebrar esse lado aí? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem pessoas que ficam meio sem jeito de entrar na dança, porque acham que não tem jeito e tal. Como que você encarou nessa situação que você não conseguia rebolar, ficava em frente do espelho? Então, como é que você conseguiu inverter essa situação? Então, é... Deu branco. E você falou que foi em frente ao espelho, não conseguia regular? E como que você conseguiu se soltar dessa maneira? Foi praticado mais vezes? Pode parecer o discurso mais clichê do mundo, né? Mas foi basicamente treino. Treino. Eu botei na cabeça que eu queria fazer aquilo, o pessoal estava gostando, né? Então, eu treinei. Treinei todos os dias. Então, às vezes a pessoa chega para mim, ah, professor, não consigo dançar, não sei fazer isso. Eu falo, faz o seguinte, fica três meses direto na minha relação sem faltar. Se você falar que não evoluiu nada, aí sim. Você, eu posso falar assim, nunca falei isso, né? Mas eu posso falar que você não conseguiu. É difícil a pessoa que está treinando ali, depois de três meses, não evoluir nada. Difícil não, é quase impossível. É verdade. Então, foi muito treino, muita persistência. Inclusive, tive muitos comentários negativos. Ah, que você não sabe dançar. Ah, que você não é bom o suficiente para isso. Ah, que você parece gay dançando. Enfim, né? Então, se eu tivesse desanimado por conta de tudo isso, né? Hoje não teria o professor Dudu ainda em Fuaçu, né? É verdade. Isso é bom porque eu fiz essa pergunta. Porque as pessoas, às vezes, deixam que outras pessoas influenciem na caminhada dela. Sim. Dela ou dele, né? Porque as pessoas encontram dificuldades e na primeira dificuldade desiste. Não persiste, como você falou, tudo é treino. Tem que haver o treino. Insistência, persistir, insistir, até conquistar. Acontece muito, 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 muito. A gente sempre tenta fazer o melhor, mas sempre tem aquele aluno que... Ah, não consegui. Acontece que sumiu. Nunca mais apareceu. Aí você encontra... Ah, o que eu... Ah, porque eu não consigo dançar. A dança não é para mim. Aí a gente sempre tenta usar o mesmo discurso de... Tenta, treina, quer assim e tal. Sempre funciona. Por mais desengonçada que você ache que você é, sempre tem jeito. A única coisa que não tem jeito, a gente sabe que é para a morte. É verdade. Mestre. É verdade. Inclusive, eu lembro até... Eu faço aula de Tai Chi na casa da terceira idade. Aí o mestre ensinou... Nós fazemos alguma apresentação com a abertura do leque. E ele ensinou a jogar o leque para cima. O leque fechado, ele abre no ar e pega. Assim, se eu ouvir o que ele for também, eu tenho uma... Não é? Um leve conhecimento. Então, aí eu treinei, comecei a treinar vários jeitos de jogar o leque para cima, para o lado, tipo o bumerangue, para dentro, né? Jogar para baixo da perna, pegar do outro lado. Aí comecei a aprender, o mestre foi só dificultando. Eu falei, quer saber, eu vou treinar, jogar com as duas mãos. É mais difícil. Olha, eu quebrei um monte de leque. Fiquei treinando, treinando, treinando. Eu consegui jogar os dois leques para cima. O mestre falou, isso aí eu não consigo fazer, não. Mas treino. E tem pessoas que falam assim, isso aqui não é acrobacia, não. Isso aqui é Tai Chi, porque a pessoa fica bem incomodada. E aí você imagina, se eu desistisse, como você falou aí da dança, que às vezes uma pessoa critica o modo de dançar, eu não faria. É, uma curiosidade, né? É que... Lembra do começo da dança que era o projeto? Isso. Eu comecei quando a casa da terceira idade lá de Maricá era a casa da primeira e terceira idade. Já foi a primeira e terceira idade. Eu comecei lá, foi a minha primeira vivência para a dança. Agora você falou aí que você faz lá na terceira idade, né? É muito legal. E tem alguma novidade que o pessoal pode aguardar? Tem alguma coisa que está preparando? Tem alguma novidade? Alguma coisa assim que está aguardadinha ainda? E você pretende futuramente, ou já está nos planos, vai surpreso? O que você tem que passar para a gente de novidade? É assim, eu fiz um evento no meu aniversário, né? Como era só o meu aniversário mesmo, né? Fiz um aulão com oito professores. Chamei oito colegas meus, né? Para dar aula. E, sim, particularmente oito professores muito bons. A galera se amarrou, tem sete, quinze pessoas mais ou menos, né? Eu gostei disso, eu quero fazer de novo, quero fazer maior e quero fazer mais eventos. Então, eu queria focar nessa questão aí. Então, espere aí para o evento do ano que vem, meu aniversário, que vai bom mais. Olha, e quanto que é o aniversário? Cinco de março. Aí, cinco de março de dois mil e vinte e cinco. Já pensei até na data. Cinco de dois mil e vinte e cinco. Já pensei até na data, faz um dia oito de março de Internacional das Mulheres. Já faz duas comemorações ao mesmo tempo. Olha aí, moderada, hein? Vai roubar, hein? Cinco de março, aniversário de Dudu. Se prepare, maior ou não que essa cidade já viu. Olha só, tá bom? Mas me chama que eu vou lá cobrir. Olha! Também vou chamar a ideia. E me diz uma coisa. Qual mensagem que você daria para uma pessoa que deseja começar a dança e tem vergonha? Porque tem muita gente que quer fazer a dança, mas tem essa vergonha, né? É, a vergonha nada mais é do que a falta de intimidade com aquilo. Verdade. Então, a primeira dica é você criar intimidade, criar frequência em fazer aquela atividade. E, consequentemente, treinar. Treinar muito, muito mesmo. Como eu disse, para mim era difícil, então eu sei que treinando muito a gente consegue. Sabe que tem uns ou outros aí que tem facilidade, mas para quem não for o caso, é treino, constância. Aí você vai perder a vergonha, vai perder a dificuldade, vai começar a botar a sua forma de fazer aquela atividade, aquela dança. E vai aprender. Verdade. Recentemente, né, foi inaugurada aqui a Arena de Itaipô Sul. Você deu uma aula, show de bola, estava lá cobrindo a matéria, né? E tem alguma chance de você dar aula lá na Arena também? Tem, sim. Já está com uma montada lá. Bom, a mensagem da aula, a gente está gravando aqui, é uma segunda-feira? Essa é amanhã, já começa a dar aula lá. Não, hoje não é segunda, hoje é quarta. Hoje é quarta. A gente confunde mesmo dessa correia, né? As partes. Mas então, vai ser quando? Toda terça e quinta. Ah, terça e quinta. Toda terça e quinta. Mas tem que fazer a inscrição? Tem que fazer a inscrição lá na hora mesmo, dá para fazer a inscrição. Pode falar os documentos aqui, fazer um... Pode, pode. Então, é só levar uma chefe de identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4. E se tiver qualquer problema de saúde, ou mais de 65 anos, um atestado também. As aulas vão acontecer terças e quintas, 8 horas da manhã e 19 horas da noite. Já temos dois horários lá. Legal. Vamos arrasar. Todas as idades? A partir dos 14 anos de idade, se eu não me engano. Ah, legal, hein? A inscrição é feita lá. Isso. E só onde já vai começar, né? Isso aí. Show de bola. Então, muito obrigado, é muito bom isso. Poder passar para essa turma aí, que já nos acompanha. E quem está te acompanhando, sabe onde vão poder se apresentar para treinar, né? Não, sim. E você já dá aula em mais alguns lugares aqui também, né? Sim, a Academia Egito, todas as unidades. Depois do projeto, eu dou aula na... É a Praça Ferreira, agora vai passar para a Padra Nova, a Praça da 70. Então, eu posso dizer que é quase tudo normal. Você dá, por exemplo, mas fora de Academia, você dá aula em qual local? É, como eu disse, no projeto, Praça da 70 e na Arena Olímpica lá, na Vila Olímpica Nova, que inaugurou. Fora isso, aulas particulares, personagens, essas coisas assim. Entendi. Então, você faz parte daquela área da Praça do Ferreirinho, né? Isso, exatamente. Isso é bom. Porque o que acontece é... Algumas pessoas não têm condições de ir para a Academia, né? Sim. Então, a gente também tem essa oportunidade deles poderem... É o bom que o Maricar agora está muito grande nessa questão do esporte, né? Assim, graças a Deus, a minha área, né? Fico muito feliz por isso. Então, são muitas, muitas modalidades, muitas atividades que a Prefeitura está oferecendo, né? Através da Secretaria de Esporte, né? Então, é fácil, né? Para você conseguir ingressar numa atividade aí no seu bairro, no seu... No seu local de moradia. E me diz assim, mais ou menos, você tem mais ou menos uma ideia de quantidade de alunos que você já tem mais ou menos ou não, né? Projeto? Projeto, né? Acho que... Contando tudo aí, pelo menos cem, pelo menos. No alto, assim, jogando assim. Não é só um projeto. Fora academia e alunos particulares também, né? Ah, e tem mais algumas atividades também, né? Fora a dança também, né? Ah, sim, no projeto já tem um monte, mas lá eu vou ministrar dança e alongamento, basicamente, essas duas modalidades. Tem outros professores, outras atividades lá. Tá bom. Muito bom. Muito bom estar com você aqui, compartilhando com a gente aí essa... A sua alegria, esse trabalho bonito que você faz. E agora tem o seu momento aí, das suas considerações finais. A câmera toda sua, quiserem mandar um alô para a galera. Fica à vontade. Ah, assim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho sobre o meu trabalho, a minha vida. Às vezes, os alunos não têm a noção de como foi, de como a gente começou, né? Da nossa trajetória, das coisas que acontecem. Então, é bom sempre, vamos mostrar o nosso trabalho. Agradeço as pessoas aí que tiveram diretamente influência sobre o profissional que eu sou hoje, tanto a minha mãe, que me ajudou na época da faculdade demais, né? Aquele professor de Kung Fu que me levou para a dança, o Maicon, né? O patrão da academia, Gijo, os patrões lá também, coordenadores do projeto Maricama de Esporte, né? Todos eles me ajudaram muito e não seria um profissional que eu sou sem essa galera toda aí. E sem os meus alunos. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela parceria, pela confiança. E é isso aí. Esse é aqui o nosso certificado de participação. Ah, valeu, valeu, valeu. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. E agradeço também a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que a gente possa levar essa alegria a todos que estão nos acompanhando. E o nosso programa tem patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica, telefone 0800-718-7875 ou DDD21-3952-5273. E a você empresário que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD21 993144124, DDD21 994128509 e fala com o Beto Vídeo que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. Muito obrigado por estarem conosco e aguardamos todos vocês no próximo programa. Fiquei com Deus e até a aula. Fiquei com Deus e até a aula.